Que começou assustando com o André Alves. Passou aí raspando a neutralização. Aos 32, Vieira levou o segundo amarelo. É, veio uma banda mesmo, Vieira, né? Tá fazendo sinal negativo ali, mas ó. Pissando no tornozelo, levantou. Pissou no tornozelo. Justamente, né? O Atlético mais um foi pra cima. Magno Alves. Essa aí chutou pra fora. Segundo tempo, chute forte do Daniel Carvalho. Gleison rebateu e o Ricardo Bueno fez um a zero Atlético. Rebateu legal, hein, Gleison? Bateu no peito dele e voltou, né? Ele ainda tentou ali cortar o chute do Ricardo Bueno, mas não deu. Na cobrança de falta, olha. O Gleison aí fez bonito, né? Pulou lá no cantinho pra botar pra fora. Só que depois... Rebateu de novo. Essa aí já era um pouquinho mais complicada, né? Foi no contrapé, ele teve que se virar. Ele tentou botar pro lado, mas sobrou pro gol. O Gleison aqui me parecia um pouquinho acima do peso, hein? O Magnata não para de fazer gol, hein? Foi dele. É impressionante, né? Que coisa, hein? Pegou o rebote. Com frieza e tranquilidade. Fez o segundo do Atlético. E o Ricardo Bueno, ó. Olha! Quase aproveita a posição adiantada do Gleison, mas ele foi esperto. Foi esperto. Esse toquinho pra trás, hein? Foi bem maluco, né? Foi, foi. É verdade. Mas ele tá com... Tchau! Tchau! Obrigado.